Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depositei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim. Fala aí, pessoal. Seguinte, tô aqui na conta do Luiz. Ele ganhou os 5 dolinhos aí do evento aí que eu fiz de graça pra ganhar os 7 dolinhos, né? 5 mais bônus. E ele pediu pra mim apostar na conta dele aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou apostar. Se eu ripar, eu dou um brinde de 7 dólares pra ele aí referente ao depósito. E... Se não, é só o brinde normal mesmo. A gente vai tentar tirar o profit aqui. Pode ir no tudo ou nada, hein, Luiz. Bora lá. Bora lá, mano. Luiz já falou que ele vai almoçar. Ele vai almoçar. Ele parece que ele não vai querer falar alguma coisa assim. Mas fica vibrando aí, Luiz. Vamos ver se sua conta é exicada também igual do todão. Olha aí, já precisou ser igual aí, ó. Eu sempre esqueço dessas caixas grátis aí. Já não pode esquecer não. Esse aqui dá um saudinho massa. Ah, tem um desconto de 10% em caixa. Até um down. Tem aqui, bônus? 10% não, é um desconto de 10%. Tem não. Se não, eu apareceria aqui. Ué, clica numa caixa de 1 dólar. Acho que você deve ter perdido. Não, tem que ser abaixo de 1 dólar. Ah, tem isso. Queima um pouquinho de azar, então, numa caixa de 1 dólar. Tchau. 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 Tem a semanal. Não, eu não curto essa caixa. Acho que é muito legal lá, não. Meu spec. Ei, explodiu de ouvir todo mundo, ó. Warbid? Não sei. 1,14. Podia ter vindo essa daqui, ó. Olha isso daqui, velho. Na moral. Pensou. Ok, tem mais skin aqui. Ah, tá aqui veio uma coisa. Peraí. Vou vender tudo. Não vai criar uma negativa de 1 dólar. Ué. Ah, tá foi. Foi o seguinte, pessoal. Eu peguei aqui uma skin de 5 dólar. Uma casinha dessa. E bora lá, na loucura mesmo. De primeira, eu tava no Profit. Já era, já era. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Cara, já tamo no Profit. Vou gastar só mais 90 centavos aqui no upgrade. Olha, eu acho que é de 2 dólar. Não, acho que é de 1 dólar. O que você não tem, Luiz? Tem Alp? Não. Certo. Vou gastar esses 95 centavos aqui. Mas já dá pra ver que não tá o Dão da Vida. Então... Né? É. O certo seria essa daqui não dá bom. Esse não de 1 dólar não vim, que é pra queimar a Red. O que é de 1 dólar não vim, que é pra queimar a Red. Então... Tem que comprar a Red. E aí? Tem que comprar a Red. O que? O que é de 1 dólar não vim, que é pra ter quebrar a Red. Desculpa? Agora ele veio. A gente vai esse daqui agora. Não, não, não. Não, não. Aqui, essa up aqui. Essa up é interessante. Esse daí é um de 30 aqui. Mais um de 30. Mais um de 30. 30. Tá. Agora a gente vai num dolinho aqui. Não veio, agora vem. Não veio, eita zica. A gente vai fazer o seguinte agora. 2 dólar. 2x, não. 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 Essa. Essa daí tá bonita, hein. Tá, agora vem. Beleza. Ai, deu bom. E temos 3 centavos ainda. A gente faz isso daqui, ó. 0.13. Mete 50x. Tá bom. Mano, vocês estão com 5 dólar que ele ganhou de graça aí. Ganhou 5 dólar de graça. Está saindo aí, pode ser 4. Está saindo aí com exatamente 8,41. Aí, Luiz. 8,41. Na verdade, eu acho que vale uns 10, cara. Sabe por quê? Essa aqui vai vir uns 6 dólar. Essa daqui vai vir uns 4. Eu sei que eu já tirei essas aqui. Quer ver? Vou esperar chegar aí. Só vou dar um pause aqui, pra não ficar muito grande. Assim que chegar, a gente volta aí. Bonita, hein. Pessoal, chegou uma. Essa aqui, vamos ver o estado que ela vai vir. A cá é bonita. Cara, chegou uma. Esse time está meio lagado, ó. A gente tinha mostrado ali. A M4 veio testada em campo. Vamos aceitar. E deve ter chegado a cá também. Não chegou ainda a cá. Vamos ver quantos que vale a M4. A M4 vale 20 reais. 20 reais é o quê? 20 reais em dólar. 3.96. Ela veio mais cara, como eu falei. E a K deve ter chegado agora, falei. Não, não chegou não. Vou esperar a casa. E eu volto com vocês, pessoal. Pessoal, acabou de chegar aqui, ó. E eu, como sempre, não estou errado. Eu tô aqui. 6.24 a K. Mano, top pra caramba. Veio o quê? 1 dólar quase... 1 dólar e pouco mais caro. Vamos ver quantos que ela vale. Vale 31,90. 32 reais a K. Então, 6.33. Então, você saiu, Luiz, com exatamente... 52. 32. 52 aí. 52 reais. 10 dólar aí. Dobrou o que você já tinha ganhado de graça. É isso, então. Mano, esse foi o vídeo. E aí, Luiz, gostou da skin, Luiz? Mano, primeira. Ainda tem um formulário lá com a C4, né? Então... É, ainda tem um formulário que ele vai ganhar um pin de 9,50. Que é a Glock. Ou seja, na verdade, na verdade, na verdade, você saiu com isso daqui. 12 dólar. Então, é isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Tchau, Luiz. Valeu, rapaziada. Falou.